oi pessoal eu sou a janeina moro do blog meu olhar mágico eu tô aqui na avenida paulista a gente vai hoje procurar o mirante 9 de julho eu vou filmar tudo pra vocês então continue acompanhando e onde é matiz? a gente vai pegar a gente vai pegar a gente vai pegar a gente vai pegar sim e aí vamos andar pra ver o que tem que legal vamos lá 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 Música Se inscreva no canal e curta o vídeo se você gostou, um beijo Música Música Música